Eu estou aqui com o pessoal do Malabares, Drinks de Carazinho, conversando com o... Júnior. Júnior. Júnior, fala-me do trabalho. Vai me contando aí. Trabalhamos há 15 anos com a empresa de drinks já, no nome de entretenimento pessoal. Trabalhamos com drinks alcoólicos e não alcoólicos, atendemos festa de 15 anos, aniversários, casamentos, qualquer tipo de evento. O pessoal querendo se divertir, nós estamos lá. Temos animadores, dançarinos, tequileiros. Fizemos um trabalho bem diferenciado em toda a região aí. Já temos um bom público, assim, e um nome que a gente preza sempre pela qualidade dos drinks, assim. Sempre atendendo, fazendo o melhor possível para fazer realmente a diferença na festa de vocês. Telefone para contato. Telefone para contato é 549-996-9224 ou 9191-1867. Com o Rodrigo ou com o Júnior. Isso, hein? Em carazinha. Aí, valeu, obrigado. Valeu.